Mais B10 é Carro B10 e Carro B10 é aqui no Vila Nova na 15 de novembro no Quintino Automóveis que tem para você agora para o mês de novembro ofertas incríveis. Quer trocar de carro? Então não perde a oportunidade. Amanhã logo cedo, segunda-feira, vem para o Quintino Automóveis que tem ofertas incríveis. Olha só essa super oferta. Eu tenho para você aqui no Quintino Automóveis este Renault Logan. Ele é motor 1.0, é completão também, calçado de pneus. O ano dele é 2018 por R$ 37.900. Apenas R$ 37.900. O preço dele de mercado gira entre R$ 39.000, R$ 40.000, R$ 41.000 até R$ 42.000. Aqui está por R$ 37.900 e está impecável. Vale a pena você vir conferir. É super oferta do Quintino Automóveis. Mais uma, Figate.4. Este é um LX 2012 por R$ 26.900. Apenas R$ 26.900. Olha o telefone que está na tela. Este WhatsApp manda mensagem agora, porque neste momento tem a equipe de vendas do Quintino Automóveis disponibilizada para fazer o melhor negócio para você. Para fechar as ofertas, nós preparamos este carro para a família. Esta Chevrolet Spin é uma LTZ 2018 com apenas 48 mil quilômetros rodados. Baixíssima a quilometragem. É completaça de R$ 57.000 por R$ 49.900. Eu disse, apenas R$ 49.900. Então você quer trocar de carro? Vem para cá. Vem para o Quintino Automóveis. Porque aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. Vem para o Quintino Automóveis.